Sopa Wiki, podcast do Wiki Movimento Brasil, com produção da Rádio Tertúlia. Ampliar o acesso ao conhecimento livre é também recontar e ampliar a história do Brasil e do futuro que queremos. E vamos combinar que tem história que é muito mal contada, né? A gente sabe que já existiam povos originários aqui no Brasil antes dos portugueses atracarem os navios do nosso litoral, né? Então, por que a gente não aprende na escola essa versão da história do país contada a partir de personagens que ficaram à margem no período colonial, como é o caso da população negra e indígena? Bom, a resposta é simples. Só quem colonizava e que tinha poder tinha direito a contar essa narrativa sobre o Brasil. E nós, desde o começo da escola, só consumimos esse conhecimento a partir de um único ponto de vista, que é a versão dos chamados vencedores. Mas tem muita gente trabalhando para garantir que essa realidade mude. E o mundo digital permite que até você consiga recontar essa história. É que quem tem acesso à internet tem possibilidade de produzir conhecimento. Ela pode e deve ser uma aliada desses saberes que poucas vezes tiveram espaço nos nossos livros didáticos, por exemplo. Ou até na mídia. E um dos projetos que já está dando a sua contribuição para isso é do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense, a UF, liderado pela pesquisadora Elisa Frihoff Garcia. Ele faz divulgação científica da biografia dessas populações indígenas por meio da criação e edição de verbetes na Wikipédia. Esse projeto Mulheres Indígenas na Wikipédia, que pode ser acessado na nossa página do Wikiversidade, ele foi um desdobramento dessas primeiras iniciativas de edição. Nós, historiadores, estamos também muito interessados na inclusão efetiva desses agentes numa narrativa histórica mais geral. Então, nós aí batalhamos para que a história do Brasil seja contada também com a presença desses agentes. Aos poucos, a história da população negra também está ocupando outros espaços e à distância de um clique. Vamos lá, me conta. Você imaginava, uns anos atrás, que seria possível consultar todo um acervo de um museu sem sair de casa? Pois é, hoje isso não é só possível, como ainda pode ajudar a combater o mal do nosso tempo, a desinformação. Sobre esse assunto, eu conversei com a museóloga Vitória Bispo Carvalho, que atua em Liels, na Bahia. Ela falou sobre o GLAM, sigla em inglês para Galerias, Bibliotecas, Arquivos e Museus. Essa iniciativa tem tudo a ver com uma plataforma que disponibiliza parte do acervo do Museu da Capitania Online, Ela disse que a digitalização dos acervos está, inclusive, colaborando para o combate às fake news históricas. A instituição museológica, uma das principais ações que ela tem é o de comunicação. E aí, essa comunicação se dá de diversas formas, além da exposição, das ações educativas, e esse compartilhamento de informações que vão gerar conhecimento, conhecimento livre. Ter a possibilidade dessa divulgação em grande escala e acessível a diversos públicos é muito importante. No caso do museu, a gente traz essa possibilidade de discutir a região de Liels, para além do áudio do Cacau, que é reconhecido, anotado. Então, a região recebe muitas pessoas ali por esse turismo de Jorge Amado. Mas tem tantas outras importantes histórias, como a reafirmação da presença negra na cidade. Em alguns momentos, essa presença de trabalho escravo, a presença de pessoas negras que foram escravizadas na região, ela é negada. Então, o museu tem esse papel de discutir essa presença. Quando a gente está falando de equidade e acesso ao conhecimento, há uma demanda de grupos de minorias por representação nesse mundo digital. Bom, pelo que a gente viu, mesmo que os fatos tenham acontecido, se eles não estão registrados, eles simplesmente não chegam até nós. É como se não existissem. Então, esses projetos têm vindo para abrir espaço e garantir lugar para outras narrativas. E não é só a história do passado, não. Já pensou se você procura uma história do presente, algo sobre a cidade onde a gente vive, do bairro, de eventos culturais tradicionais, mas não encontra? Foi a partir de uma situação como essa que a professora Caroline Mendes, da Universidade Federal do Mato Grosso, começou a trabalhar com os alunos o conhecimento sobre a cultura matogrossense por meio da edição de verbetes na Wikipédia. Eles não encontravam informações sobre a Maria Taquara, uma mulher negra que é um dos principais símbolos da história da capital do Mato Grosso, Cuiabá. Nós temos uma personalidade na cidade que tem praça, tem estátua, que é Maria Taquara, mas a gente não conseguia informação com referências para a gente colocar nos verbetes. Então, agora a gente descobriu que existe uma dissertação sobre ela de 1989. Então, ela não está digitalizada. Então, nós vamos atrás da dissertação agora para ver se ela nos ajuda a construir o verbete sobre essa personalidade. Então, a ideia também é essa, é colocar os trabalhos acadêmicos da universidade com acesso através da Wikipédia, porque muita coisa fica restrita à universidade. A plataforma da Wikipédia, essa enciclopédia livre, se torna um canal para comunicação, documentação, pesquisas acadêmicas, troca de ideias e discussão. Ela, inclusive, pode e deve ser usada para ensinar e difundir conhecimento científico também. Enfim, há uma infinidade de projetos de conhecimento livre circulando em todo o país. E por que é tão importante um acervo digital? Ele não só garante o acesso a registros históricos, como também faz com que a gente se aproprie da história que é coletiva e que pertence a todos nós. A advogada Mariana Valente é uma referência para discutir conhecimento livre e direitos na internet e conversou com a gente sobre isso. Se você conseguir dar acesso a isso pela internet, significa uma difusão potencialmente muito maior desses acervos. A gente está falando de alguém no estado de São Paulo, alguém no Acre, podendo, primeiro de tudo, ter acesso a esse material sem precisar se mover, ou mesmo descobrindo um material que dificilmente descobriria que existe. O fato de você também subir com metadados faz aquilo se tornar muito mais encontrável. Mas é mais que isso. Quando a gente está falando de acervos que estão em domínio público, ou então acervos que não estão em domínio público, mas que são licenciados com licenças livres, isso significa que as pessoas podem muito facilmente não só ter acesso, mas também fazer os transformativos, usar em novas coisas que estão criando. A gente está falando de algo que pertence já ao público. Eu sou a Annelise Moreira e te levo nesse terceiro episódio do Sopa Wiki para conhecer algumas experiências que têm difundido o conhecimento livre em diferentes espaços, em universidades, escolas, museus, em várias partes do país. Esses projetos fazem parte de uma rede de conhecimento livre que só cresce a cada ano. São parceiros do Wiki Movimento Brasil, mas que não necessariamente fazem parte do movimento. São projetos que caminham na mesma direção, que se apoiam e que têm estratégias para atingir novos públicos. Esta primeira temporada é uma conversa aberta sobre plataformas de conhecimento livre e impacto social. O conceito do conhecimento livre tem tudo a ver com acesso e, consequentemente, com transformação social. O Sopa Wiki é uma iniciativa do Wiki Movimento Brasil, uma associação sem fins lucrativos, afiliada à Fundação Wikimedia. O WMB, que é a sigla dessa organização, foi fundado em 2013. Ele reúne editores voluntários e atua para ampliar, qualificar e diversificar o conteúdo e a comunidade nos projetos da Wiki no Brasil. O Wiki Movimento Brasil também apoia o trabalho de organizações sociais nesse ecossistema do conhecimento livre. Então, bora conhecer quem está com a mão na massa? Vem comigo para mais um mergulho nesse tema. Bora para o terceiro episódio do Sopa Wiki. Damiana da Cunha nasceu em Goiás em 1779 e morreu em 1831. Ela foi uma cacica, caiapó, sertanista e capitã-mor colonial, figura política importante no Brasil colonial no final do século XVIII e início do século XIX. A atuação dela como mediadora cultural entre indígenas e portugueses é destacada pela historiografia das mulheres indígenas por sua importância histórica, comparável a Bartira, Catarina Paraguaçu e Clara Camarão. Esse é um trecho da história de uma das indígenas que tiveram a sua biografia registradas na Wikipédia. Se a gente contasse a história do Brasil em uma outra perspectiva, por meio do olhar de indígenas, como que ela seria? Como a memória pode ajudar a entender a identidade brasileira e promover políticas públicas para reduzir desigualdades mais antigas e que persistem até os dias atuais? As universidades são espaços importantes de promoção do conhecimento livre e da ciência aberta e pode fazer com que o conhecimento que parecia tão engessado que nós aprendemos lá na escola ganhe outros vieses mais contemporâneos e antenados com a cultura digital. Sabe a história da Damiana que eu te contei agorinha? Então, eu conversei por videochamada com a historiadora Elisa, que junto de estudantes universitários, criou verbetes como esses da Damiana na página da Wikiversidade em 2022. Eu sou Elisa Frihoff Garcia, eu sou professora do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, eu já sou professora lá há 14 anos e eu tenho toda a minha trajetória profissional voltada ao estudo da história indígena. E já faz alguns anos que eu comecei a trabalhar também com edição de verbetes na Wikipédia relacionados a esse tema. Esse trabalho é de criação e edição de verbetes com alunos de graduação em História. Os projetos da Wikipédia também foram incorporados nos projetos de pesquisa, como divulgação científica ou como uma forma de comunicar a história. Esses projetos são desenvolvidos dentro da Universidade Federal Fluminense e tem apoio de agências de pesquisa como a FAPERJ e o CNPQ. E ela tem sido um sucesso. Os alunos estão muito empolgados. Foi um projeto bem recebido no meu departamento. E o que isso significa? Significa que quando eu solicito ter uma disciplina voltada para a edição, eu geralmente, dentro das possibilidades, sou atendida. E tem uma procura muito grande dos alunos. E o que é muito interessante, eu estou ficando muito feliz com isso, é que já é um projeto que está saindo da UF. Então, eu estou agora, nesse momento que eu estou conversando com você, eu estou na Bahia. Eu vim aqui participar da Semana de História da Universidade Estadual de Feira de Santana. E uma das atividades que eu vou fazer na Semana de História é oferecer aos alunos um minicurso sobre a edição na Wikipédia a partir da experiência com o laboratório. E daqui a dois meses eu vou viajar também, dessa vez, para os Estados Unidos, também para oferecer lá um laboratório baseado na nossa experiência aqui. A entrevista que eu fiz com a Elisa foi feita em setembro de 2023. Então, quando você ouvir esse episódio, é bem provável que o projeto já tenha alcançado outras partes do país e do mundo. Esse projeto, realizado por ela e seus alunos, encurta o caminho para disponibilizar o conhecimento que é produzido lá na academia, mantendo a qualidade, o rigor científico e a indicação de referências e fontes. Algo que fica disponível mais rápido para o público do que o caminho até chegar aos museus. Todas essas discussões de história indígena que hoje estão chegando ao grande público, elas são discussões que começaram há mais de 20 anos atrás na academia. E aí um outro potencial imenso da Wikipédia e dos verbetes é que a gente disponibiliza praticamente instantaneamente esse conhecimento para o grande público. A gente teve vários casos de trabalhos que foram defendidos, apresentados na UF e na semana seguinte a gente já estava incluindo os dados nos nossos verbetes. Foi a partir da edição de verbetes que surgiu o projeto Mulheres Indígenas na Wikipédia. Eu pedi para a Elisa me explicar como tem sido tocar essa iniciativa que contribui para a difusão do conhecimento acadêmico sobre as mulheres indígenas do período colonial. Esse trabalho envolve desde a criação de verbetes, a inclusão de informações nos artigos já existentes e também a discussão do movimento Wikimídia e a divulgação científica na internet. As minhas atividades de pesquisa eram muito relacionadas às mulheres indígenas. Também como personagens fundamentais da nossa história, sobretudo no século XVI, pensando que nós não podemos entender o estabelecimento da sociedade colonial sem considerar esses agentes indígenas e sobretudo essas mulheres. A história não pode ser eurocêntrica no sentido de que só agentes europeus fazem história. E aí esse projeto de pesquisa, ele acabou entrando nessas iniciativas de edição que nós já vínhamos desenvolvendo. E aí, então, eu ofereci alguns cursos na graduação voltados à edição ou criação de verbetes sobre essas mulheres indígenas do período colonial. Ela explica que o historiador do período colonial depende de fontes manuscritas e arqueológicas. Ele utiliza também de releituras dessas personagens do ponto de vista do movimento indígena contemporâneo. Tudo isso para que esse verbete seja criado com o registro dessas pessoas e suas biografias. Até o final de 2023, o projeto da UF pretende oferecer uma oficina de verbetes para os estudantes do Ensino Médio de Niterói, no Rio de Janeiro. É o conhecimento livre chegando cada vez mais nas escolas públicas. Bom, agora nós vamos da região sudeste para o centro-oeste conhecer outro projeto de conhecimento livre. Eu conversei com outra historiadora. Se com a Elisa nós conversamos sobre resgate histórico, agora nós vamos falar da história que está no nosso cotidiano. Eu me chamo Caroline Garcia Mendes, sou professora de História Moderna e Contemporânea da Universidade Federal de Mato Grosso. A Caroline me contou que a curiosidade abriu a janela do conhecimento livre. Ela não conhecia o assunto e bastou participar de uma oficina para ficar encantada. Nesse primeiro contato, ela conheceu o Mais Teoria da História na Wiki, projeto de história com foco na ampliação do debate sobre temas relacionados aos estudos de gênero, de sexualidade, de raça e as epistemologias do sul global, conduzido pela professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Flávia Varela. Eu perguntei para a Caroline o que aconteceu a partir desse encontro e como o trabalho dela se relaciona com esse tema hoje. Desde que comecei a acompanhar essa discussão, eu queria desenvolver algum trabalho relacionado à Wikipédia no ensino superior. Eu pensei primeiro em utilizar a Wikipédia nas aulas de História Moderna, que são as aulas que eu normalmente ministro aqui no FMT, mas eu percebi que, assim como eu, há dois anos, os meus alunos também tinham zero conhecimento sobre a Wikipédia e eu achei que trabalhar com eles com temas que fossem mais do ambiente deles, mais do cotidiano deles, faria mais sentido. para ter um primeiro contato com a Wikipédia. Então, ao invés de a gente escrever verbetes sobre a História Moderna, eu pensei em um projeto em que a gente fosse trabalhar com conhecimento sobre o Mato Grosso. Porque em pouca pesquisa, uma pesquisa inicial sobre o estado na Wikipédia, a gente percebeu que havia uma lacuna grande de conhecimento sobre o Mato Grosso. Foi assim que surgiu o projeto de extensão da Universidade Federal do Mato Grosso, que é o Mato Grosso na UIC, que busca ampliar a presença dos verbetes da cultura do estado na Wikipédia. Ao todo, são 25 alunos na construção e na criação de verbetes. O projeto começou a partir da curricularização da extensão, que a gente acabou de fazer na universidade. Então, os alunos têm que cumprir horas de extensão enquanto pessoas ativas no projeto. Eles não recebem mais o projeto de extensão. Eles fazem parte dele em todos os andamentos do projeto. Então, eu montei o projeto pensando nos alunos, trabalhando na construção de verbetes, para que, num segundo momento, a partir desse aprendizado, eles levassem oficinas para as escolas para que os professores aprendessem a utilizar a Wikipédia nas escolas. Caroline explica que o projeto foi bem acolhido e não houve qualquer resistência por parte da universidade, porque em alguns espaços universitários que ainda não sabem o que é a Wikipédia, ainda há alguma resistência. No departamento de História, outros pesquisadores e professores estão interessados no conhecimento livre. Tanto é que os alunos, quando nós lemos os primeiros artigos acadêmicos sobre a Wikipédia, eles ficaram muito espantados que isso existia, porque eles, como acabaram saindo do ensino médio, estão há dois anos na universidade, eles vêm com essa percepção de que a Wikipédia não pode ser utilizada, porque o ensino médio faz isso com eles. Então, quando eles deram trabalhos utilizando a Wikipédia, trabalhos acadêmicos, discutindo produção de conhecimento, para eles foi um choque. Uma das dificuldades para retratar a história local tem sido acessar bibliografias sobre o tema. A pesquisa é feita em bibliotecas, mas a própria biblioteca de Cuiabá muitas vezes não tem os livros que os estudantes precisam. Muito do que a gente encontra, nós, eu e os alunos, é muito relacionado a sites de notícias, local, e a gente sabe que essas referências são menos queridas na Wikipédia. Nós procuramos referências mais robustas para colocar nos nossos verbetes. Isso tem sido uma dificuldade. O exemplo da Maria Taquara é importante de tratar de novo, porque ela tem uma personalidade que viveu na década de 40, 50, lá tem uma praça na cidade, ela tem uma estátua em homenagem a ela, mas o que a gente encontrou, assim, nas primeiras buscas no Google é a menção à praça e à estátua e duas ou três denhas sobre quem foi ela. Além de alcançar as universidades e escolas, o conhecimento livre tem chegado a espaços de arte e cultura e instituições que, a partir da internet, estão se reinventando para que os materiais e parte do acervo estejam também disponíveis online. E também, pequenos museus, por exemplo, carecem de infraestrutura para que o acervo entre no mundo digital. Eu conversei por videochamada com a Vitória, que participou de um projeto para ajudar a romper essas barreiras. Ela atua como museóloga na Prefeitura de Ilhéus, na Bahia. Meu nome é Vitória Bisco Carvalho. Eu sou uma mulher negra. Eu me formei em museologia em Sergipe e atuo como museóloga, atuo na área. Agora, no momento, eu faço um mestrado profissional em Preservação do Patrimônio Cultural pelo IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E lá em Ilhéus, junto com uma instituição privada, que é o CEPOE, um Centro de Estudos e Pesquisas de Olivence Ilhéus, eu também atuo no Museu da Capitania de Ilhéus. Em 2021, a Vitória conheceu o Wikimovimento Brasil por meio do Wikilovs Bahia, um projeto idealizado pelo grupo de usuários WMB com apoio da Fundação Wikimedia para estimular a produção de conhecimentos sobre o Estado baiano nos projetos Wikimedia. Naquele momento, em 2021, o museu não tinha condições para subir imagens e documentos. Mas, logo em seguida desse contato com o Conhecimento Livre, ela teve a oportunidade de participar do Museu Portátil, que era justamente para fazer o que eles não conseguiam da primeira vez, digitalizar as coleções. Junto com o Museu Portátil, surgiu também o projeto Glam Wiki, que é uma metodologia para disponibilizar esse material. O Glam é a sigla em inglês que, em uma tradução livre, são as galerias, bibliotecas, arquivos e museus da Wikipédia Lusófona. Ele é dedicado a melhorar a cobertura dos projetos Wikimedia relacionados à arte e à cultura. A Vitória atua no Glam do Museu da Capitania de Ilhéus. Para a gente, os dois projetos chegaram juntos, porque o projeto visava digitalizar o acervo e disponibilizar em acesso livre para o público a partir dos Glam. E aí criou-se o Glam do Museu no meio desse projeto do Museu Portátil, edição de bolso. E aí foi financiado pelo Instituto Geut, que teve à frente a Carolina Matos, que já trabalha nessa área das tecnologias da informação, do acesso livre. E aí o museu foi convidado nesse momento. A gente acabou elaborando o Glam a partir desse projeto. O projeto Museu Portátil é uma metodologia de baixo custo para a digitalização de acervos e também a colaboração desses acervos na UIC. Em torno dele foi feita a capacitação de duas instituições culturais, a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, que a gente já falou dela aqui no primeiro episódio do podcast, quando falamos com a Diana Santos Souza do Arquivo Nacional, e a capacitação do Museu da Capitania de Ilhéus, que aconteceu no fim de 2021. A iniciativa é fruto da parceria com o Instituto Goethe, Instituto Moreira Salles e o UIC Movimento Brasil. Por meio do Museu Portátil, é possível, usando equipamentos básicos como celular e notebook, que se criasse uma estação de trabalho para digitalizar acervos e coleções e instituições culturais que não têm infraestrutura e que depois são difundidos na plataforma Glam. Essa metodologia está disponível no manual para quem quiser aplicar. A gente deixou o link na descrição deste episódio. A gente recebeu esse kit que foi da proposta, esse kit que era o estúdio portátil, o telefone celular, porque a ideia é justamente ser um material acessível, então dá para você fazer esse processo com o celular, o notebook para a gente editar, então a gente aprendeu a tirar foto do objeto, a usar iluminação, e a gente foi adaptando essas iluminações, editar a foto e disponibilizar na plataforma Glam, que a gente fez por meio do Wikimedia Commons, o carregamento das imagens. E eu perguntei para a Vitória que tipo de objetos do acervo foram selecionados. Ela respondeu que era uma coleção numismática. Oi? Numismática? Bom, eu tive que recorrer à Wikipédia para trazer para cá e contar para vocês o que é essa tal coleção numismática. Algum palpite? Numismática é o estudo sob o ponto de vista histórico, artístico e econômico das cédulas, moedas e medalhas. A numismática faz uso de diversas áreas do conhecimento para estudar as moedas, buscando identificá-las e situá-las no tempo histórico. Na atualidade, a moeda se tornou também um documento histórico, sendo utilizada como fonte de dados para pesquisas, pois uma moeda pode facilmente fornecer dados sobre o povo que acunhou, sua forma de governo, língua, religião, forma como comercializavam, situação da economia, até mesmo o grau de sofisticação dos povos. E por isso, a numismática tem um papel cada vez maior no estudo da história dos povos. Bem, voltando para o que a Vitória estava contando, esses objetos da coleção são disponibilizados para os visitantes do Museu da Capitania e pesquisadores. A gente tem moedas desde 1828, que acho que é a mais antiga. A gente fez um recorte também de objetos do cotidiano, que é a proposta do museu. É tratar aí da história da Capitania de Ilhéus, que às vezes fica um pouco perdida, mas o Ilhéus foi uma capitania, o seu território chegava até aproximadamente Brasília. Então, a gente tem vários objetos desse cotidiano, de copos, talheres. São objetos que, inclusive, despertam muita curiosidade, por exemplo, em crianças que vão visitar o museu. E também tem uma coleção que são réplicas de objetos do período da escravidão, já que às vezes há uma negação na região em aceitar que teve trabalhos de escravizados. Então, esses objetos do museu, ele traz essa história. No caso do Museu da Capitania, há um resgate histórico da população negra, histórias que vão muito além do Cacau em Ilhéus, que foi muito difundido nas novelas. O projeto com a parceria chegou ao fim, mas o Museu da Capitania continuou com a digitalização junto com o IC Movimento Brasil a partir de um edital de microfinanciamento. A gente conseguiu agregar outras instituições nesse processo, como, por exemplo, o museu está recebendo estagiários. O museu já recebia estagiários, por exemplo, de guia de turismo. A gente começou a receber estagiários do curso de informática do Instituto Federal da Bahia, o IFBA. Então, a gente está dialogando com outras instituições, além das faculdades, para desenvolver, para fomentar e está sendo um espaço interessante porque esses alunos acabavam indo fazer estágio em empresas de informática e eles viram que no museu também tem essa possibilidade de trabalhar com essas coleções digitais, com a disponibilidade da informação do museu. Depois de ouvir a Elisa, a Caroline, a Vitória sobre esses projetos de difusão digital, nós entrevistamos a Mariana Valente, que é uma referência no movimento pelos direitos digitais no Brasil. Ela entrou no universo do conhecimento livre quando trabalhava como advogada no Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM, e se envolveu com as questões de cultura no ambiente digital. Eu sou a Mariana Valente, eu sou professora de Direito na Universidade de São Galo e na Suíça e sou também diretora de uma organização que fica em São Paulo que chama Internet Lab, que atua em vários campos da relação entre direitos humanos e tecnologia e eu tenho algumas áreas de pesquisa, trabalho bastante com questões de gênero e plataformas digitais e inteligência artificial, mas a área com a qual eu trabalho faz mais tempo é a área de acesso ao conhecimento. Naquela época em que ela trabalhava no MAM, a Mariana passou a pesquisar mais sobre direito autoral em instituições culturais. Depois do lançamento do livro Manual de Direito Autoral para Museus, Arquivos e Bibliotecas, ela passou a adotar essa política de direito autoral em outros espaços, como, por exemplo, na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Entre 2019 e 2021, ela foi coordenadora do Creative Commons Brasil e trabalhou no fortalecimento da rede nacional. Já existiam muitos projetos de colaboração baseados na utilização da tecnologia, mas o direito autoral muitas vezes se colocava como limite para algum desses projetos. O próprio Creative Commons, que foi fundado em 2002, era um projeto que olhava para essas limitações e tentava criar um conjunto de licenças, uma infraestrutura jurídica para dar conta desse desejo, impulso, organização que já existia por parte de muitos sujeitos e organizações de compartilhar conhecimento na internet sem que isso já saísse com carimbo de todos os direitos protegidos. Falar da trajetória da Mariana é falar também da história do conhecimento livre no país. Ela relembra os anos que o cantor Gilberto Gil foi ministro da Cultura do Brasil entre 2003 e 2008 durante os primeiros mandatos do presidente Lula. Para o Gil, o uso das tecnologias digitais mudava os comportamentos, o uso pleno da internet e do software livre criaria possibilidades futuras de democratizar os acessos à informação e ao conhecimento. Na época que o ministro da Cultura no Brasil era o Gilberto Gil, esse assunto ganhou um impulso grande no país. Foi um momento em que tinha um otimismo muito grande, uma grande aposta mesmo na utilização livre das tecnologias, a gente estava falando do software livre, o Ministério da Cultura começou a apoiar o projeto Creative Commons, o próprio Gilberto Gil, colocou algumas músicas em Creative Commons, tinha muito essa ideia de que vamos ser o país que vai pensar na cultura a partir dessa perspectiva. Ao longo de 2023, ela trabalhou em uma parceria com o IK Movimento Brasil com a digitalização dos acervos históricos e artísticos de instituições do Estado do Espírito Santo. É uma parceria para fortalecer a Midiateca Capixaba. um projeto para a digitalização subir nos cômodos dos acervos culturais do Estado do Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo é o primeiro Estado brasileiro que está fazendo uma iniciativa como essa, é um trabalho longo, grande, que envolve várias etapas. Eu estou colaborando com a parte jurídica de fazer, desde o preparo, avaliar os acervos, pensar que tipo de necessidades que existem, até mesmo olhar item por item. Essa parceria é para fortalecer a Midiateca Capixaba, permitir que os acervos que possam ser subidos em cômodos sejam carregados também no Wikimedia Commons, já com metadados e tudo, e aí componham a Midiateca Capixaba a partir dessa perspectiva do conhecimento livre. Uau! Quanta coisa que o projeto com conhecimento livre e a inserção de conteúdos no ambiente dos projetos wiki podem criar. Como falamos no início desse episódio, isso tem tudo a ver com costurar histórias e atuar na lacuna dos conhecimentos e acontecimentos que não foram retratados. E você sabe que os projetos que envolvem conhecimento livre, como os que eu te contei aqui, são projetos colaborativos e voluntários. Então, se você se interessou por algum deles, se quiser conhecer mais, deixamos os links na descrição desse episódio que você encontra no seu tocador de podcast. E assim, chegamos ao fim do terceiro episódio do podcast Sopa Week, uma iniciativa do Week Movimento Brasil. Esta primeira temporada tem cinco episódios produzidos pela rádio Tertúlia. Se você gostou deste podcast, faz uma avaliação no seu tocador de áudio, em forma de nota ou comentário, para que a gente consiga alcançar ainda mais pessoas. Também vale compartilhar o link do episódio com amigos e nas suas redes sociais. Para saber mais sobre o Wiki Movimento Brasil, acesse wmnobrasil.org. Este episódio teve roteiro e locução Meus, Annelise Moreira, produção Raíssa Lazzarini, sonorização André Parochi, edição Beatriz Pasqualino, que coordena este podcast junto de João Alexandre Pechansky, Ericka Azellini e Valéria Rezende. Neste episódio você ouviu áudios do Wikimedia Commons. Eu agradeço a sua companhia e até a próxima. Sopa Wiki, podcast do Wiki Movimento Brasil com produção da Rádio Tertúlia. e ative o uh como e orface o no 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 Tchau, tchau.